Um cadeado trancado guarda um mistério. O desaparecimento de Eliane Aparecida Pereira, de 47 anos, que está grávida de 8 meses. As fotos são recentes, mas há uma semana os parentes dela não têm notícias de onde Eliane está. Era noite de sábado. Eliane e Adalberto saíram de casa para tomar umas cervejas, segundo a versão do próprio companheiro. Depois, eles voltaram para a residência, deitaram para dormir. Adalberto conta que acordou por volta de 3 horas da manhã. Quando olhou para o lado, Eliane já não estava mais em casa. A porta estava aberta, o portão aberto. Foi aí que ele procurou saber o que havia acontecido. Uma vizinha contou que Eliane pediu ajuda para chamar um carro por aplicativo. O veículo foi ao local, ela embarcou e depois disso não foi mais vista. Esta é a mãe da Eliane. A irmã também está aqui e nós vamos conversar com elas agora. A versão dele é essa, né? Vocês acreditam nessa versão? Olha, por enquanto, eu acho que sim, mas a gente fica desconfiado, né? Porque ninguém abandona a casa, sai assim do nada, sem documento, sem nada. Como é que está essa semana sem notícias? Angústia muito grande? Muito, muito grande. Esqueço ver o sofrimento da minha mãe, né? É muito sofrimento. Muito sofrimento para uma pessoa que tem menos de 4 meses que teve um infarto. É muito sofrimento. E desde então, nenhuma notícia? Nenhuma notícia, porque o marido dela disse que já procurou ela aqui no setor inteiro, né? E não acha. Ninguém dá uma notícia, ninguém viu, nem nada. Como eu já falei, eu perguntei para os meus vizinhos que trabalham fora. Ninguém viu, ninguém sabe de nada. Sofrimento grande para a senhora como mãe, né? É demais, né? Eu em gente fico preocupada demais da conta. Sem saber o que é que faz. Tudo isso a gente pensa que pode ser, pode... Mas eu não acredito nele, não. Às vezes são dele, não. A senhora acha que pode ter acontecido o que, então? Eu acho que ele pode ter brigado com ela e ela saiu de casa. Entendeu? Porque a pessoa que fica, que bebe, 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 né? Só vem desgosto. E ele está correndo, ele chega aqui, ele dá uma versão. Outro dia ele chega aqui e dá outra versão diferente. E eu não acredito. A sua filha já tinha saído de casa assim? Não. Às vezes ela saía assim um pouquinho, voltava. Mas para ficar uma semana sem dar notícias, nunca? Não. Eliane morava com a mãe nesta casa que fica no Jardim Tropical em Aparecida até o ano passado. Foi quando ela conheceu o Adalberto. Eles resolveram morar juntos no Jardim Buriti Sereno em Aparecida de Goiânia. Depois do sumiço, a Cristina chamou o Adalberto para ir até a delegacia. O que ele disse? Primeiro ele disse que, perguntou para mim se não ia dar problema para ele, né? Aí depois de noite ele resolveu, chegou aqui e resolvemos. Nós fomos lá, na delegacia. Quando chegou na delegacia, ele entrou e eu fiquei do lado de fora. Depois eu entrei e peguei o meu documento, o documento da minha irmã, passei para a escrevente lá. Foi aí que fez o BO. Mas no primeiro momento ele ficou preocupado, então ficou com receio de ir até a delegacia. Foi, ele ficou com receio de ir até a delegacia. E agora o que vocês esperam? Que ela apareça, né? Apareça bem, apareça... A gente espera que ela esteja bem, né? Porque a gente não conhece o mundo de hoje, né? O mundo de hoje está muito complicado, a gente não sabe quais são as intenções das pessoas, né? A gente só espera que ela esteja bem e que apareça, né? A Eliana está grávida de oito meses já para nove, perto de ganhar. A dona Maria está preocupada com a filha, mas também com os dois netinhos. Isso porque a Eliana está grávida de gêmeas. Ou seja, o sofrimento é ainda maior com essa falta de informação, né, dona Maria? É. Eu estou muito preocupada, demais dá conta. Não estou dormindo, ela não está dormindo. Nós estamos passando acordada, mirando na cama. E ela precisa aparecer. Porque ele foi a última pessoa que viu ela lá no barraco deles. Então, se ele estava na hora, só ela e ele, alguma coisa aconteceu. Nós fomos até a casa onde o casal mora. Adalberto! Portão trancado, no cadeado. Nenhum sinal. Parece que não tem ninguém em casa. Esta vizinha conta que a última vez que ela viu a Eliane foi no sábado passado, horas antes do desaparecimento. Era mais ou menos no meio dia e meio eu saí daqui. Ela estava aí. No sábado ela estava aqui? Estava. Depois disso a senhora não viu ela mais? Depois não, porque eu cheguei ontem. E como é que era a convivência dos dois aí? A senhora já ouviu alguma discussão? Já ouviu algo de diferente? Olha, é o seguinte. Eu nem presto atenção nisso aí. Porque eu não parei, porque eu vou ali muito lá para a minha neta e eu ficava aí. A senhora nunca ouviu uma discussão, não? Não. Onde eu cheguei eu vi que estava diferente. Não estava assim. Ela sempre conversava, ela estava grávida, né? Não sei. Para mim, mas a Cristina está, ó, parece que está tudo virando assim, às avessas.